e boa noite boa noite eu sou o bispo joabe de melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória Deus abençoe a sua vida o celular Deus abençoe a sua casa que tudo que você fizer você venha prosperar a presença de Deus a noite vai chegando e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes eu já quero antecipar a você que você não chegou até aqui por acaso não foi uma coincidência mas sim propósito de Deus foi Deus que lhe conduziu até este momento de fé para lhe abençoar e para derramar sobre a sua vida as bênçãos que você tanto necessita e carece fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite mas antes de nós estarmos meditando na a palavra dessa noite eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora ativar o sininho das notificações e clicar em todos para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé você seja notificado e que você venha participar juntamente conosco deixe o seu joinha o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração após escrever o seu pedido de oração escreva a palavra profética palavra mais oração o resultado da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias na presença do Deus da bíblia vamos meditar na palavra desta noite salmos 107 versos de número 20 e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição e quando nós olhamos para esta poderosa palavra nós encontramos a mencionar acerca de um Deus vivo eterno e poderoso que tem o controle de tudo e de tudo e de todos em suas mãos operando o senhor não há quem possa impedir o seu agir é ele que governa sobre tudo e sobre todos a palavra está dizendo que o senhor enviou a sua palavra e os curou e os curou eles foram curados pela palavra do senhor eles receberam o milagre através da palavra do senhor queridos a bíblia diz que a palavra do senhor tem poder poder de liberdade poder de liberdade poder de transformação a frisar liberdade frisamos libertação o senhor quebra os grilhões do inimigo as correntes desfaz os embaraços abate todo o mal através do poder da palavra é preciso obedecer a palavra do senhor a bíblia também diz que as nossas palavras tem poder mas tem poder acopladas do poderios soberano da palavra de deus somos apenas instrumentos ferramentas usadas por deus como fonte de bênçãos em nossas vidas e na vida daqueles que estão em nossas voltas daqueles que estão em nosso redor curados pela palavra eu profetizo sobre a sua vida nesta noite que através desta palavra você que está enfermo você que está enferma será curado curada nesta noite o mal não vai prevalecer tudo que o inimigo tem lançado contra a sua vida vai cair por terra a mão poderosa de deus te envolverá te abençoará tem livramento de deus sobre a sua vida sobre a sua casa sobre o seu lar e você precisa tomar posse nesta palavra já escreva nos comentários eu creio no poder da palavra eu confio no poder da palavra queridos a palavra de deus não volta vazia toma posse da palavra desta noite e te prepare para vencer para prosperar e para tomar posse do milagre que o senhor depositou sobre a sua vida nesta noite para a glória do seu nome vamos orar agora é momento de falar com deus senhor meu deus e meu pai te rendemos graça louvores e exaltação ao teu nome clamamos e buscamos a tua face intercedendo por todos aqueles que clamam que buscam eu apresento a ti senhor todos os pedidos de oração laudos médicos causas na justiça vidas que clamam que precisam de um milagre urgente de uma cura de um renovo de um fortalecimento vai de encontro ó pai os teus filhos agora eu peço ao senhor humildemente eu clamo porque sem a tua presença não somos nada sem a tua presença não vencemos as lutas da vida meu deus e meu pai eu intercedo agora pelo daniel vieira pela maria aparecida eu intercedo pela ana alécia araújo pela cleusa maria pela patrícia ericeira pela maria da luz pela arací catarina quevedo deus da bíblia abençoa o rique senhor abençoa a fabi rodrigues e família abençoa a carmelúcia e família o francisco de assis e família a francisca alves e família deus da bíblia eu clamo agora senhor eu intercedo pelo cícero silva e família ó meu deus e meu pai abençoa isabel souza e família abençoa beliene santos e o edivaldo e família a fabiana senhor abençoa dulce marques e família é no teu nome que nós clamamos ó senhor abençoa meu deus e meu pai abençoa senhor a isabel souza e família deus da bíblia deus da bíblia nós clamamos agora intercedo pela rose abençoa marinalva silva e família welton feitosa abigail a esposa ana paula deus de livramento intercedo pela rosa flores e família pela cleidiane porto costa e família pela edna lima e família senhor abençoa johnny tica john isabel eu intercedo a deus pela marli morais e família pela sandra cristina e família pela vivalda pela marilene rocha e família pelo lucas inácio e família meu deus e meu pai eu clamo agora por todas estas causas por todas estas famílias e declaro e profetizo o teu milagre nesta noite que os teus filhos venham viver milagres testemunhar os teus milagres e o nome do senhor jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte o seguinte o Happy Legenda Adriana Zanotto